Tirei um carro, um PCD da condicionária, não sei onde instalar, não quero instalar a condicionária porque lá é muito caro, é aqui na fábrica do som, estamos especializados em PCD, tudo que você precisar para o carro original, a gente tem em mais um pouco, olha aqui ó, Creta, zeradinho, trabalho terminado, filme dianteiro nas laterais, adesivo, black piano, friso lateral, ó, o nome do carro, Creta, interno, ó, fizemos banco de couro, olha que show que ficou, na verdade daqui é a nossa capa para não sujar o carro, ó, tirando ela, olha o banco de couro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O originalzinho sempre dá garantia do seu carro, eu sou o Cláudio, você está na fábrica do som. E aí 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 E aí